Bem-vindos aqui do Jornal da Manhã. Perfeito, vamos acionar agora o tempo e pode começar, Doutor Jone. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba baixou uma resolução dizendo o seguinte, que as prefeituras agora só podem contratar 30% do número de prestadores de serviço em relação aos efetivos. Campina Grande tem cerca de 9.500 prestadores de serviço e pouco mais de efetivos, né? O senhor, caso for eleito, o senhor vai cumprir essa determinação do tribunal e demitir ali cerca de 7.000 servidores prestadores para fazer concurso público? Veja só, Josmar. A gestão, ela precisa, evidentemente, se adequar às orientações e recomendações dos órgãos de controle. Qualquer... isso não vale, não é só para a prefeitura de Campina Grande, isso vale para todos os órgãos, governo do Estado, todas as prefeituras, que precisa se adequar a essa recomendação. Evidentemente, assim que eu assumir a prefeitura, a partir de janeiro de 2025, a gente vai fazer uma avaliação dessa folha. Uma folha que cresceu de 5.000 prestadores para mais de 10.000 prestadores. Dados recentes do Sábio mostram uma curva ascendente dessas contratações no mês de junho e julho. Isso chama atenção e deve chamar atenção dos órgãos de controle para essas contratações em período eleitoral. Mas, evidentemente, que faremos, sim, avaliação. Teremos concurso público já nos primeiros anos do nosso governo. Precisamos de avançar concurso público. Categorias como guarda municipal, que tem um efetivo muito baixo, professores, uma série de prestadores que tem hoje na nossa gestão, que dificultam, inclusive, o Ipsen. A gente vê hoje o Ipsen à beira do colapso. Você que está nos ouvindo, para isso entender, o aposentado e o pensionista corre risco de não receber o seu salário devido a um colapso financeiro desse Instituto de Previdência Social de Campina Grande. O senhor acabaria o Ipsen e voltaria o INSS? Não, precisamos estudar da melhor forma. De fato, eu não sei como está hoje, de fato, as finanças do Ipsen. Preciso fazer uma auditoria nisso, preciso fazer uma avaliação mais minuciosa para tomar qualquer tipo de decisão. Mas, de fato, é que a gente precisa garantir o direito do aposentado e pensionista. Garantir o direito dos trabalhadores de receberem seu salário em dia. Garantir o direito do professor ter o piso do magistério. Garantir que os prestadores, inclusive, tenham direito a direitos trabalhistas, como férias de décimo terceiro. O que acontece hoje no prestador da Prefeitura Municipal, Arimaté? Se ele sofre um acidente e adoece, ele não vai receber salário, nem vai receber nenhum tipo de auxílio. Não recebe férias, não recebe décimo terceiro. Então, é uma forma muito precarizada. E eu digo que eu já fui funcionar da Prefeitura de Campina Grande. Trabalhei por vários anos como médico nos hospitais de Campina Grande e nunca tive direito a férias, nunca tive direito a décimo terceiro. Recebi meu salário atrasado. Isso tem que acabar. Campina não aguenta mais isso. Esse modelo de gestão está falido. A gente precisa tratar o servidor com respeito e entender que salário é sagrado. O salário tem que ser pago dentro do mês trabalhado. Por que o governo do Estado paga o saláriozinho todo mês, dentro do dia certo, do dia programado, paga férias, paga décimo terceiro, paga décimo quarto dos professores, décimo quinto para a escola. É a mesma receita que a gente vai aplicar em Campina Grande. Não há segredo. É saber fazer, querer fazer, é ter força de vontade, é ter capacidade de gestão. É isso que Campina Grande está precisando. Dou esse recado a todos os prestadores e sou solidário aos prestadores da Prefeitura Municipal nesse momento que estão sofrendo assédio eleitoral, que se você não for para a caminhada, você vai ser demitido, se você não botar adesivo no carro, você vai ser demitido. Esse tipo de assédio não pode existir. Eu sou solidário com todos esses prestadores. E digo mais, a partir de janeiro a gente está assumindo a Prefeitura, a gente não vai fazer demissão em massa, a gente não vai caçar as bruxas. Evidentemente que a gente precisa de vocês na gestão para fazer essa gestão andar. E nosso compromisso, evidentemente, de fazer um concurso público e de forma gradativa, ajustando essa proporção de efetivos e prestadores. É isso. Obrigado. Bom dia. Bem-vindo aqui ao João Paulo da Manhã. E o senhor tocou no assunto que é o governo estadual da Paraíba e algumas e muitas de suas propostas, algumas são até, a gente percebe que são até instituição de projetos e ações que já existem no governo estadual e outras, o senhor disse que vai fazer em apoio e parceria com o governo estadual. E o que a gente percebe é que o governo estadual não apoiou tanto Campina Grande nesses últimos anos. O senhor vai conseguir realmente, de fato, esse apoio? E por que não o governador João Azevedo ainda não investiu tanto na cidade como tem se prometido durante esse período de campanha? De fato, você não tem as informações. O governo investiu 2,5 bilhões em Campina Grande nesses últimos anos, 2,5 bilhões com bem de bola. Quando você fala que o governo não investiu tanto, realmente falta essa informação. Agora o que eu posso dizer a você é que o governo mesmo, tendo uma prefeitura que não quis nenhuma parceria, como é que o governo do Estado vai fazer um programa chamado Travessios Urbanos em Campina Grande, que asfaltou toda a Paraíba, todas as cidades da Paraíba, exceto Campina Grande? Porque o prefeito não quis. O prefeito tem autonomia de rejeitar os investimentos do Estado. Eu vou citar um exemplo, a escola do Aloysio Campos. Há dois anos que o governo do Estado tentou construir essa escola no Aloysio Campos. Por que ele não construiu? Porque o prefeito não doou o terreno. Veio doar o terreno agora, faz dois meses, um terreno com declive, que não é impossível construir uma escola. É dessa forma o Opera Paraíba. A gente fez 30 mil cirurgias aqui, independente da prefeitura. Mas a prefeitura foi contra, foi a única prefeitura do Estado da Paraíba que não aceitou fazer parcerias com o Opera Paraíba. É dessa forma que tem se tratado essas gestões dos últimos anos, tem feito esse cabo de guerra, em que o prefeito de Campina Grande tem que ser contra o governo do Estado. Historicamente vem essa narrativa sendo construída e quem está perdendo é o povo de Campina Grande. Quem está perdendo é a cidade de Campina Grande. Eu vou dar um exemplo. O VLT, projeto pronto, dinheiro em caixa. O governo do Estado solicitou a CBTU, a linha férrea. CBTU autorizou. Quando souberam que o governo do Estado ia fazer o VLT em Campina Grande, foram até o governo federal e disseram não, não pode ser feito, porque tem que ser feito por nós. Aí proibiram. O governo federal recuou. Proibiu o governo do Estado de fazer o VLT com dinheiro em caixa, com projeto pronto, porque tem que fazer, era a prefeitura. A prefeitura não fez, o Estado também não fez, porque não autorizaram. E esse recurso foi colocado no centro de convenções. Está lá. No centro de convenções, que me permita dizer, que prometeram a vida inteira. Mas foi João Azevedo, sem prometer, que chegou aqui e fez. Está lá pronto. Em dezembro está pronto para ter feira, congresso, impulsionar ainda mais o turismo de Campina Grande. Talvez uma das maiores obras dos últimos 30 anos, porque vai mudar o turismo em Campina Grande. Eu posso trazer grandes eventos para Campina Grande, para aumentar ainda mais a economia local. É esse tipo de política que o campinense não aguenta mais. Me perdoe dizer isso. Dizer, fulano fez, fulano fez. A gente precisa... A partir de janeiro, Arimaté, eu vou ser prefeito em todos os campinenses. E eu digo a você, eu vou buscar recursos no governo do Estado, no governo federal, eu vou atrás de veneziano, eu vou atrás de Efraim, eu vou atrás de Daniela, eu vou atrás de qualquer deputado, senador que possa investir em Campina Grande. E não vai ser pelo fato de eu ser aliado do governador que eu vou deixar de dialogar com a oposição. A gente precisa entender, Campina Grande precisa agora de união. E parar com essa birra de querer fulano investiu, fulano não pode investir. A gente tem que investir mesmo. E esses projetos que estão no meu plano de governo, com parceria com o governo do Estado, é compromisso. É compromisso, como a gente fez agora, calçar 600 ruas em Campina Grande. Vamos calçar sim, porque o prefeito prometeu 400, não entregou nem 100. Vamos calçar 400 ruas com parceria com o governo do Estado. Vamos fazer o programa de travessias urbanas. O que é isso? Asfaltar as principais ruas e avenidas de Campina Grande. Agora fazer de verdade, não é só dizer não. Duas UPAs, hospital do idoso, convênio para o saldo da criança. Tudo isso a gente vai fazer com o governo do Estado. Por que o governo não fez? Porque o prefeito não quis. A resposta é essa. Eu acho que a colocação de raíça é porque, na verdade, o investimento do governo João Azevedo e João Pessoa passa de três vezes do investimento em Campina. Porque o prefeito quer. O prefeito Cícero Lucena é um prefeito aliado. Ele quer esses investimentos, ao contrário do prefeito Campina Grande. Não quer nenhum investimento. Eu citei alguns exemplos aqui. Uma simples escola, uma Luiz do Campos, ele não deixou fazer. O hospital de clínicas, que eu era secretário na época, a gente lutou dois anos para conseguir de volta o terreno que eles tomaram. Que o terreno era do Estado, passaram no cartório, para o município, e aí a gente ficou aguardando esse terreno ser doado de volta. Passou um ano na Câmara, o Josumar sabe disso, para essa lei de doação ser aprovada. Depois que a lei de doação foi aprovada, passaram mais oito meses para o prefeito assinar a escritura. Como é que a gente avança com parceria com um prefeito desse? Campina Grande já entendeu. O prefeito não quer parceria. E ele está pensando nele, no interesse e privilégio dele, do grupo de 42 anos deles. Ele não está pensando na população. No momento em que ele pensou na população, quando ele foi contra o VLT. Se esse VLT poderia estar hoje à expulsão de Campina Grande. É dessa forma que a gente precisa entender que política é feita para somar, para agregar. E é o que eu tenho dito. Sou aliado do governador João Azevedo, mas a partir de janeiro serei prefeito de todos os campinenses e vou procurar todos os polícias de Campina Grande e da Paraíba para ajudar a nossa cidade. Doutor João, o senhor tem dito que Bruno Cunha Lima é um prefeito de WhatsApp e é um prefeito que só trabalha meio expediente. O senhor sendo prefeito, o senhor vai instituir os dois expedientes na prefeitura porque hoje só tem um expediente. E quando o trabalhador em geral do Brasil tem dois expedientes? É isso, a gestão tem que ser eficiente. Todo mundo tem que trabalhar o expediente que está na sua carga horária. Porque no estado são dois, né? São dois. Eu como secretário de saúde, eu chegava oito da manhã na secretaria e saia de dez da noite a onze da noite. Entendeu? Por quê? A gente tem que se dedicar àquilo que a gente se atribui a fazer. Se você quer ser prefeito de uma cidade tão grande como Campina Grande, uma cidade de 420 mil habitantes, uma cidade tão robusta, você tem que estar pronto para trabalhar 24 horas por dia, dia a dia, porque vai ter problema todo dia, meu irmão. Não tem como não ter uma cidade desse tamanho, uma cidade desse porte. Não pode é você passar seis meses sem receber um secretário. Todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. O prefeito não despacha, não tem reunião de colegiados, não tem reunião de secretários. como é que ele vai saber os problemas da cidade? Se você não vivencia isso, se ele não anda no bairro, não anda na periferia. Foi ontem, depois de quatro anos, antes de ontem, no Aloysio Campos. A população não vai perdoar isso, meu amigo, não vai. Essa ausência desse prefeito tem provocado esse cenário. Nesse caso, doutor Jano, todas as secretarias seriam abertas aos dois expedientes, não é isso? Vamos, vamos ter que trabalhar os expedientes que estão na carga horária, Josmar. Isso não é segredo para ninguém. A gente precisa entender, e aqui eu não estou jogando para a galera para dizer ao servidor que vai ficar com medo porque a partir de janeiro vai ter que trabalhar dois expedientes. Não, a gente tem que trabalhar de forma efetiva, independente se seja um expediente, seja o horário corrido, mas de forma efetiva. O que a gente precisa é que a gestão ande. A gente não pode passar oito meses para emitir um alvarado de construção. E aí prejudica a construção civil, prejudica o setor produtivo, onde o usuário às vezes tenta pagar um IPTU, como eu já tentei pagar, e não consegue, porque tem que ir no setor da prefeitura. Onde já se viu isso, minha gente? A gente está em 2024, você tem que pagar um alvará, você tem que pagar um IPTU, tem que ir em uma repartição. Um alvará durar oito meses, tem que ter eficiência de gestão, a gente precisa da eficiência dinâmica à gestão em Campina Grande. Campina hoje arrecada mal, a prefeitura arrecada mal por ineficiência. E aí precisamos trazer as universidades para dentro da gestão, trazer software, trazer inteligência artificial, tecnologia, para melhorar a gestão. É isso que a gente vai fazer a partir de janeiro. Em contrapartida, o candidato tem 80 escolas da Paraíba, a gente potenciou aqui faz um mês, sem aula presencial desde a pandemia. O senhor falou em tecnologia, muita coisa. Aqui em Campina, eu não quero que tenha sempre essa pré-educação, já que o senhor até agora a pouco citou aí uma escola para ser construída do Aloysio Campos, mas em contrapartida ainda tem essas 80 escolas fechadas. Não procede essa informação, inclusive o secretário de... Mas essa informação chegou para toda a imprensa o secretário de educação, inclusive, deu um profissionamento sobre isso. Não há essas escolas ainda em aula virtual, isso não procede. O que a gente tem visto, Raíssa, queria que você, da mesma forma que você critica as escolas estaduais, criticasse também o relatório do Tribunal de Contas em que mostra várias escolas do município paradas, abandonadas. Eu vou citar aqui a Escola Tiradentes, lá na Santa Rosa, a creche Anitta Cabral, nas Malvinas, obra iniciada há dois anos, há dois anos e não terminaram. A creche João Paulo II, na Ramadinha, pode ser visto dia 30 de agosto e ainda não foi entregue. Então, a gente precisa analisar com muita calma. O que a gente vai fazer é justamente isso, fazer com que as escolas sejam de tempo integral e fazer com que essas obras paralisadas possam ser colocadas adiante. Não é possível que em dois anos você não consiga reformar uma creche. Essa é a atual gestão. É justamente essa gestão que está aí. Estamos no debate aqui da Prefeitura Municipal, estamos no debate estadual, mas na nossa gestão a educação vai ser levada a sério. O prefeito Bruno disse que a educação era a menina dos olhos dele. Vejam aí como é que está. Escolas abandonadas, merenda, faltando merenda, creche há quatro anos esperando uma reforma, falta de fardamento escolar. Então, Raíssa, é preciso olhar para a realidade do município. Candidato, está em pauta a questão das emendas impositivas aqui em Campina Grande, inclusive é um objeto com uma queda de braço e tem o poder executivo. Qual é a sua oposição sobre as emendas impositivas e, sendo favorável, qual seria o teto percentual que o senhor considera razoável? Veja só, Raíssa, essa questão das emendas impositivas, lamentavelmente, perdão, zero, zero. Vamos, zero. Lamentavelmente, a atual gestão foi contra as emendas impositivas. A gente sabe que esse é um instrumento que pode ser utilizado pelos vereadores para destinar a entidades beneficiárias, entidades filantrópicas, da mesma forma que acontece na gestão estadual. Os deputados têm suas emendas impositivas, o que direcionam para melhorias da população. Eu sou completamente a favor da emenda impositiva. A partir de janeiro, estaremos implantando essas emendas impositivas, inicialmente mantendo o percentual já existente, mas é preciso, como eu digo, qualquer tipo de compromisso que envolva orçamento. É preciso discutir isso com muita cautela. É só salientar, vale salientar que o orçamento não foi nem votado. Está havendo uma gestão sem ter orçamento. Então, precisamos avaliar isso a partir de janeiro, mas seria um prefeito, juntamente com o Marinaldo, que vem da Câmara Municipal, é o atual presidente da Câmara, sabe da importância das emendas impositivas, será esse braço direito no diálogo com a Câmara de Vereadores e faremos esse diálogo permanente para que as emendas impositivas possam ser implantadas. Doutor Júnior, a Prefeitura contraiu esse empréstimo junto ao Fomplata, de mais de 250 milhões, porque é 52 milhões de dólares. 52 milhões de dólares. A Câmara tentou revogar depois. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai revogar esse empréstimo? Eu já respondi essa pergunta em outra oportunidade. É preciso a gente avaliar todos os itens desse contrato. De fato, é um empréstimo volumoso, que tem uma parcela de juros elevadíssima para as finanças de Campina Grande. Basta citar que a gente está num colapso financeiro. A atual gestão não consegue pagar, inclusive, alguns milhões que estão empenhados na saúde. Mais de 70 milhões empenhados na saúde, não há recurso para pagamento e é só entrevistar aí os fornecedores da saúde que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A cidade está com a prefeitura hoje colapsada financeiramente. Esses empréstimos, eles vão prejudicar ainda mais a nossa situação financeira. Então, é importante que a gente, quando assumir a partir de janeiro, monte um comitê para analisar cada empréstimo desse, o Fompato, ele tem, dentre as suas atribuições, investimentos em obras estruturantes, citar a Feira Central, que é uma obra que a gente também já citou para fazer em parceria com o governo do Estado, mas será preciso avaliar todos os pontos desse empréstimo. Eu não vou aqui dizer que a gente vai revogar esse empréstimo, mas é preciso avaliar se trará benefício para o Campina Grande. Se for maléfico, vai para a tesoura? Com certeza. Se for para prejudicar as finanças de Campina Grande e viabilizar a gestão do Campina Grande, haverá revogação, sem sombra de dúvidas. Mas o que eu digo, eu não posso fazer uma avaliação prévia aqui na condição de candidato sem conhecer os detalhes desse empréstimo. É o que a gente conhece que tornou público, mas precisamos avaliar isso com muita cautela a partir de janeiro de 2025. Campina Grande é conhecido como polo tecnológico e de inovação, mas na prática, no dia a dia, isso ainda beneficia pouco o cidadão. Nessa área, quais são as suas propostas? É verdade. Dizer que Campina Grande tem um ecossistema de tecnologia na UEPIB, o FCG, ali no Parque Tecnológico. Um grande ecossistema que tem produzido tecnologia para o mundo, o mundo inteiro. E quando a cidade precisou de um aplicativo, foi comprar esse aplicativo em Fortaleza. Inclusive um aplicativo Saúde de Verdade que não funcionou, não resolveu a vida das pessoas, um custo de mais de 12 milhões de reais, que não se mostrou efetivo e não trouxe nenhuma melhoria para a saúde do povo de Campina Grande. Nosso objetivo é justamente fortalecer as parcerias com o Parque Tecnológico, com o ecossistema de tecnologia da UEPIB e também com o FCG. Trazer para dentro da gestão. Eu citei aqui esse problema dos impostos, ITBI, PTU, Abitse, Alvarado Constituição. É só olhar para outras gestões do PSB, como a de Recife, que tudo é feito no celular. Quem fez? A própria UFPE lá em Recife. A gente precisa utilizar a nova UFG, que é referência em tecnologia para o mundo. Então, trazer para dentro da gestão o Parque Tecnológico, o NUDS, a UFG, da UEPB, para que a gente possa ter soluções de gestão e fortalecer ainda mais essa parceria. Não há convênios hoje da Prefeitura Municipal com o Parque Tecnológico, por exemplo. Tem que fortalecer isso. A Prefeitura tem que estar junto do Parque Tecnológico, junto das universidades, fazendo convênios para que a gente possa avançar ainda mais, não só com a gestão, não contribuir só com a gestão, mas vai contribuir com todo o Estado e fortalecimento ainda mais da Ciência e Tecnologia. A gente tem uma pasta da Ciência e Tecnologia hoje que é apenas figurativa. Então, é importante ter pessoas certas no lugar certo também, ter quadros técnicos para conduzir essas pastas e a gente avançar com as parcerias de Ciência e Tecnologia, sobretudo, auxiliando a gestão municipal. Fernando, o Parque do Bologna está sem abandonado, foi construído há algum tempo pelo governo estadual. Você acha que a estrutura comporta uma parceria e assumir a gestão desse parque? Claro, ela deveria ter assumido. Todos os parques lineares do Brasil são municipais, o Estado constrói e entrega ao município. Diversas vezes o governador tentou entregar o Parque do Baudocongô ao prefeito Bruno Cunha Lima e não há resposta, não há interesse. Até verbalmente ele disse que aceitaria isso ao governador, mas nunca assumiu. Parece que acha bom, bonito ter esse discurso de que o parque está abandonado. Já foi revitalizado uma vez e tentado entregar a gestão municipal e o prefeito não quis. A partir de janeiro vamos assumir sim o Parque do Baudocongô. Responsabilidade de parques lineares é do município. É só você olhar aqui para o Paraíba 1, 2, 3, 4 que tem lá em João Pessoa, todos construídos pelo governo do Estado. Mas quem faz a gestão desses parques lineares? Prefeitura Municipal de João Pessoa e vai ser assim Campina Grande. A partir de janeiro vamos assumir o Parque do Baudocongô transformar aquele equipamento em equipamento de entretenimento, de lazer, de interação social para que as pessoas possam usufruir daquilo. Então, não há problema nenhum da nossa parte assumir o Parque do Baudocongô em parceria com o governo do Estado. Maior São João do mundo, doutor Jônio, se o caso eleito o senhor vai manter que a realização do São João seja feita pela empresa privada ou não? Ou a prefeitura vai voltar 100% comandar o maior São João do mundo e, inclusive, definir a grade dos artistas? A prefeitura não tem que estar gastando energia com escolha de atração, com organização de eventos. Isso é parceria público-privada, está correto. Nosso objetivo é manter o mesmo modelo da PPP, parceria público-privada. É um modelo que deu certo. A gente precisa aprimorar, evidentemente, alguns pontos, mas manteremos o modelo atual que é a parceria público-privada, a gestão. A prefeitura tem que estar preocupada em dar infraestrutura para o evento. Transporte público, segurança, mobilidade urbana, fomentar o turismo, está preocupada nisso. A festa em si tem que ser realizada realmente. Manteria o parque aí ou fazia o novo? Agora, a festa tem que ser do povo, porque a gente vai botar uma empresa para fazer o gerenciamento que a gente vai privatizar o São João. A prioridade do São João tem que ser do povo. E o parque, o nome já diz, é do povo. O parque do povo, o nosso projeto é de manter ele como um instrumento permanente da nossa cultura. Onde está, né? O instrumento onde está. Evidentemente, o evento cresce a cada ano. E a cada ano ele é maior, pela sua grandeza, uma das maiores festas populares do país. vai chegar o momento que aquele parque ali vai ficar pequeno e já está, apesar da aplicação, para o maior sonho do mundo. São coisas que a gente vai discutir com o passar do tempo. Mas o nosso objetivo é pensar além que o parque do povo possa funcionar o ano inteiro, o ano inteiro, não com eventos, com shows, evidentemente, mas sendo um museu vivo da nossa cultura, tendo apresentação de quadrilhas, tendo apresentação de artistas locais, que a gente possa trazer outros eventos para dentro do parque do povo, como festival de inverno, Natal iluminado, Carnaval. Por quê? Porque a gente precisa ter turismo o ano todo. Eu vou dar um exemplo. O turista que chegar aqui em qualquer época do ano, ele quer conhecer um pouco do Mel Sanjão do Mundo. 15 dias atrás, a gente estava aqui no Garden, uma feira nacional de motos. Toda a rede hoteleira é lotada, mais de 3 mil vagas de hotéis ocupadas. E as pessoas lá queriam conhecer o Mel Sanjão do Mundo. Não tinha para onde ir. Assim como você chega em Salvador, que você tem o Carnaval o ano todo, com ensaios de blocos, com ensaios do Holodun. Você chega no Rio, você tem o Carnaval o ano todo também, com as escolas de samba. Você chega em Gramado, você tem o Natal iluminado o ano todo. Em Campo Negano, a gente tem que ter um pouquinho do Mel Sanjão do Mundo o ano todo. Esse é o nosso objetivo de ter o parque do povo com estrutura permanente o ano inteiro, para mostrar um pouco do que é o Mel Sanjão do Mundo. Evidentemente, que o mês maior de áudio, de festas, de shows, será o mês de junho, podendo estender também para julho. Tudo que a gente vai avaliar com muita cautela, mas precisamos trabalhar o turismo o ano inteiro. Turismo não se faz de improviso, não se faz em cima da hora e tendo uma programação anual desses eventos, a gente vai poder se programar melhor, a parte do turismo fazer uma atuação melhor e a gente atrair mais turistas para a cidade do país. No caso, vai criar uma secretaria de turismo? Nosso objetivo é desmembrar da Desenvolvimento Econômico e criar a Secretaria de Turismo para que possa ter uma gestão própria da pasta e trabalhar turismo o ano todo, não só no São João. Aproveitando o gancho do maior salão do mundo, a gente fala também interligado, tudo isso, economia, geração de renda, o setor produtivo em termos de geração de emprego, quais são as propostas de Bolton Júnior? Isso, a gente precisa, primeiro ponto, voltar a ser uma cidade industrial. A Pina perdeu 3 mil empregos da indústria de 2022 para cá. está perdendo a indústria, a Cota em Minas, o símbolo do nosso desenvolvimento industrial está indo embora. Por falta de uma ambiência, por falta de um ambiente favorável de negócio, por falta de apoio da gestão municipal, a gente vai implantar o terceiro distrito industrial. E aí tem o distrito industrial do Aluísio Campos, que nunca saiu do papel, é outro ponto que a gente pretende avançar, com o polio texto e o polio calçadista naquela região, precisamos impulsionar aquilo, até porque o governo do estado já deu incentivo fiscal para 2%, reduzindo de 20% para 2% o ICMS para o polio texto. Precisamos ter essa vocação texto na região do Aluísio Campos, vamos fortalecer também o polio calçadista, mas precisamos de um terceiro distrito industrial. Isso é um compromisso nosso, porque hoje a indústria que vai vir para cá, não tem terreno para se instalar, não tem mais terreno, todo o distrito industrial está ocupado, o distrito industrial do Aluísio Campos é uma fazenda, não tem infraestrutura, não tem iluminação, não tem saneamento, não tem pavimentação, como a empresa vai se instalar no distrito industrial daquele? É preciso pensar alternativas para gerar emprego e renda, sobretudo na indústria. Vamos criar também a Secretaria de Emprego e Renda, transformando a ANDI na Secretaria de Emprego e Renda, para ter linhas de crédito para os nossos pequenos empreendedores, semelhante ao empreender paraíba, como você disse. se espelhando em projetos exitosos que a gente precisa avançar. Então, teremos uma linha de crédito municipal para incentivar o pequeno empreendedor. Quem quer abrir seu pequeno negócio, tem uma linha de crédito do governo municipal para que ele possa gerar emprego e renda no seu bairro. Dessa forma que a gente vai fortalecer ainda mais o comércio e fortalecer a geração de emprego e renda. Construção civil, precisamos ser parceiros da construção civil, não ser um empecilho. A cidade deixou de ter grandes construções porque hoje se demora nove meses, um ano para você tirar uma documentação e vender um imóvel. Então, vamos fortalecer a construção civil, desburocratizando a construção civil e possibilitando a construção civil em Campina Grande gerar ainda mais emprego e mais renda. O candidato tem mais de um minuto para que o senhor quiser falar para os ouvintes da Cátedra ITF. Agradecer a todos os ouvintes dizer que a verdade foi estabelecida ontem, a justiça determinou que o prefeito Bruno Cunha Lima retirasse todo o conteúdo difamatório contra mim da rádio, das redes sociais, da TV. Essa forma desesperada do prefeito tentar atacar a minha honra. as pessoas sabem que eu estou aqui através do meu trabalho inaceitável que Bruno gaste grande parte do seu tempo de televisão para me atacar e me difamar e não apresentar propostas à população de Campina Grande, não apresentar uma prestação de contas do que ele fez ao longo desses quatro anos. Então, agradecer à justiça, agradecer a Deus por que a verdade tenha sido estabelecida. Isso mostra o desespero e o despreparo desse grupo dos 42 anos que em momento nenhum pensa no campinense, só pensa em se perpetuar no poder e é isso que eles já estão planejando, gente, quem vai ser candidato daqui a dois anos. Eles não estão pensando nas propostas de Campina, por isso esses ataques difamatórios contra mim.